Música Presta atenção, bota aí na agenda. De hoje até o dia 9 de setembro, atividades culturais e artísticas vão movimentar Canoas. Tudo de graça, ah como eu gosto. E é o oitavo festival internacional de teatro de Canoas, o Festia. Com a gente a coordenadora de produção do evento e atriz Mariana de Abreu. E o curador do evento, Marcelo Militão. Que vão nos contar mais sobre... Teatro já é bom, na faixa é melhor ainda, né gente? Na faixa, né? É, oitava edição aí, a gente tá chegando. É, oitava, nem consigo acreditar que a gente já tá na oitava, passou tão voando. É, eu consigo, dada a competência, é muito bacana o trabalho que vocês fazem. Vocês já estiveram aqui, já falamos sobre o evento. Vamos lá, vamos pra oitava edição agora, gente. Bom, já tá consolidado como evento cultural aqui em Canoas. Aliás, Canoas tem se consolidado como um polo cultural aqui na Vila Mimosa. Ali o pessoal tá fazendo sempre um trabalho, o Sesc também. Bom, uma... vamos começar. Por que surgiu esse evento, essa relação Canoas-teatro? Ela sempre foi forte? É, é que nós somos um grupo de Canoas, né? A gente tem a nossa sede em Canoas, né? Na periferia lá da cidade, no bairro Guajuviras. Guajuviras. E... então a maioria das nossas atividades a gente sempre desenvolveu na cidade mesmo. Em 2010, o grupo tava de aniversário e a gente resolveu fazer um circuito pela cidade. Então a população veio, entrou em contato com a gente. Conforme a gente ia apresentando, eles vinham falando com a gente assim, Bah, a gente precisa ter mais apresentações, precisa ter mais... Isso nunca vem aqui, né? É super difícil. Bah, de graça. Porque a gente tem essa coisa de trabalhar com a periferia, locais descentralizados, né? Inclusive, como eu falei, a nossa sede é lá. Então a gente... Bah, então vamos tentar fazer esse circuito que funcionou ali, foi em 2010. A gente, em 2011, nesse mesmo período, a gente vamos fazer uma mostra, juntar uns amigos, uns parceiros, né? E um monte de amigos. Ah, não, a gente vai apresentar nosso trabalho e tudo mais. E daí saiu o primeiro festival. E daí só foi indo, foi indo. Cada ano foi aumentando. Daí veio a pessoa de outro lugar do Brasil, e aí vinha de fora do país, e aí a gente começou, né? E a gente tendo que captar, né? A verba pra isso, e apoios e tudo, e dessa que é a luta, né? Claro. Sobretudo no momento que a gente atravessa agora do país, né? Que tem uma... Uma crise. Uma crise, é, falando de um modo geral, assim, né? E infelizmente, a primeira área que se corta é a área da educação e cultura, né? Sempre. Infelizmente. E a área que poderia ajudar em todas as outras, a gente fala, ela poderia ajudar na educação, poderia ajudar na economia, poderia ajudar na saúde, poderia ajudar nas questões de violência, segurança pública. Verdade. Olha, de fato, isso é... Pesquisas comprovam, a Mariana estuda produção cênica, estatísticas comprovam isso, mas não se tem uma... Parece que uma vontade maior, né? Eu digo, por quem poderia dar esse canetaço às vezes, né? Existe um estudo da FEEC, inclusive conversamos aqui, por exemplo, relacionados à produção audiovisual também. Então, toda produção cultural, ela fomenta economicamente. E aqui no Estado sempre foi, a gente sempre foi um polo de cultura para o Brasil inteiro. Sim. Né? Musical, teatral, enfim. Né? E a luta, vocês continuam e isso já é uma conquista, né? Mesmo no período de crise. Do tamanho mesmo do festival que a gente acha que avalia ele como de médio porte, não é um festival gigantesco, assim, mas são mais de 27 atividades, né? O pessoal que vem da Espanha, do Uruguai, do Rio Grande do Norte, Pernambuco, regional e local, né? Então, tem uma movida de restaurante, de hotel, de pessoas que vai até os locais para poder usufruir disso. Então, falando da questão da economia, né? Além dessa satisfação que tem das pessoas poderem ir, desse alto astral, dessa coisa cultural que tu consome, né? Empregando não só os artistas, mas a produção também. Toda essa rede aí de restaurantes, de hotel que eles estão, a galera chegou agora do Rio Grande do Norte. São oito que vieram lá de Marizal, que é no sertão do Rio Grande do Norte. Ou seja, eles têm que pegar um transporte que vai cinco horas até Natal, e aí, de Natal, eles vêm direto para Canoas para apresentar a primeira vez aqui no Rio Grande do Sul. Sim, e direto nada, porque se a gente for pensar que tem escala nisso, vão direto para Natal aqui. É direto, não é? Olha, é um pontilhante, né? Inclusive, perderam uma mala que ficou no Rio de Janeiro. Mas estão resolvendo. Espero que encontram, né? Não, está tudo resolvido. Bom, a gente já adiantou um pouco da programação, pelo menos quem está chegando aqui. Claro. Eu gostaria que vocês dessem alguns destaques, ó. São dez dias, até o dia 9 de setembro, com atrações culturais nacionais, e internacionais. Tem artista, então, da Espanha, como tu já disseste, Uruguai, Nordeste Brasileiro. Como é que vai funcionar? Primeiro, o que eles estão trazendo para a gente? Dá para vocês darem alguns destaques? Que tipo de peças a gente vai ter? Sim, hoje estreou esse espetáculo da Espanha, uma estreia internacional também. A primeira vez que ele fez esse espetáculo, não só lá quanto fora, foi aqui em Canoas, hoje às três horas da tarde. Que bacana. Ele fez um espetáculo que tem um teatro de bonecos, né? O Carlos. Carlos Lopes. Ele já tem bastante tempo, assim, né, de titeireiro, né? E ele estreou esse espetáculo, tem uma mescla de bonecos de luva, que são esses que a gente chama mais de fantóstico, que para a gente deveria ser o mamulengo, né? Que é o boneco popular do Brasil. A gente trabalha com isso. É o boneco de luva, boneco de vara, boneco de fios, animação. Ele usou várias linguagens, assim, né? Foi muito legal. Foi, a gente já começou com bonequeiro ali, como a gente diz. E aí, outras expressões que a gente tem, outros estados. Hoje à noite, hoje à noite, a nossa festa vai estar múltipla, né? Já aproveito já para fazer o convite, né? Que hoje à noite, às 21 horas, a partir das... A partir, porque só está começando. A partir das 21 horas, a gente faz no Blackbird, ali na Saldanha da Gama, né? No bairro Harmonia. E lá a gente vai ter a apresentação da banda Doze Doses, né? De Porto. E vai ter três performances teatrais lá. Na verdade, duas performances teatrais e uma com audiovisual e artes plásticas. Olha que legal. Que é do Guga Tavra, de Pernambuco. Olha, três expressões. Isso. Música, né? Banda. Artes plásticas. Artes plásticas e audiovisual. Outras expressões. A gente falou aqui já de bonequeiros. O que mais a gente tem no festival? Porque o teatro é tão múltiplo, né? Exatamente. Exatamente. A gente trabalha com essa... Faz essas paqueras, assim, entre linguagens, às vezes. Claro, é teatro, né? Mas a gente permeia com essa relação. Vai ter palhaços também. Vai ter espetáculos de palco, espetáculos de rua. Sábado, ao meio-dia, mesmo com chuva, vai ter uma amostra de teatro de caixas, sabe? Que é tipo o teatro lambi-lambi. Você vê, é individual. Pra cada pessoa é lindo, né? Vão ter mais de dez caixas. Se não chover, vai ser no calçadão de canoas. Mas chovendo vai ter igual que a gente vai fazer em cima da estação do Trens Urb ali, né? Canoas. Na canoas. Então a gente conseguiu apoio até... Agradece a Trens Urb até, né? Que nos apoiou ali, nos acolheu, o caso de chuva. Claro. Difícil pensar a canoas sem trem, né? E aqui tem que pensar plano B sempre, né? Nosso tempinho. E a associação com o trem. Ele passa, ele corta a cidade. Não tem como é de ignorar ele. Sim, sim. Aliás, é um espaço também que poderia ser mais utilizado... Claro. Para as pressões artísticas, né? Deveria. Deveria, né? Fica aqui o nosso pedido para música e teatro. Claro. Bom, as atrações são todas na faixa, né? É isso que é importante falar, né? Não que a gente não precisasse dessa receita, né? Mas é que a gente... Ah, pois é. A gente trabalha com essa linguagem de teatro popular e acha que tem que democratizar mesmo a cultura, a arte. Mas aí é preciso incentivo. O acesso, mas também a gente batalha através dessa tentativa dessas leis de incentivo, né? A gente tem o apoio esse ano maior, assim, do SESC e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, né? Mas é um apoio. Isso não nos cobre o festival todo, então a gente tem que... Aí tem vários comerciantes locais também que nos apoiaram. Pode falar o nome deles, fique à vontade. Que agora eu tenho a lista aqui, né? Eu não tenho, não estou com a lista. Mas ali no site tem, nos folders tem, nos flyers tem. Vamos botar o fanpage também, né? A gente está vendo aqui. Para a programação, bom, é de graça, mas eu preciso saber, já que você descentraliza a proposta essa, onde a gente pode encontrar a programação e ela está espalhada por uma dessa tarde? Não, a programação está... No sábado, elas ficam geralmente num lugar mais central, né? Que nos dois sábados é o Calçadão, a tarde, e a noite no Teatro do Sesc, Canulas. Nos domingos vão ser nos parques. Primeiro domingo é no Capão do Corvo, no segundo domingo é no Eduardo Gomes, e durante a semana é nos bairros de periferia. A gente vai para cada bairro da cidade e agenda com escola também, escola que tem. É possível ainda agendar escolas, professores que estão assistindo? Algumas apresentações é possível, sim. Ainda é? Algumas. Tem outras que já estão fechadas, né? No site, no blog, no Facebook, a gente tem ali os contatos, tem alguém que responde rapidinho. Rapidinho. Então, se você é professora ou diretora de uma escola, ainda dá tempo de agendar até o dia 9, né? É, festival festia, só falar com a gente. Bom, a gente está falando aqui no programa, seguidamente, com cada um dentro da sua área, a gente já falou sobre economia, falamos sobre previdência privada, pautas que vão cair no colo dos governantes. Como vocês hoje, que são produtores culturais, estão enxergando essa questão da cultura? A gente já falou que em época de crise, é o primeiro a levar a tesourada. Hoje, a questão até mesmo municipal, como é que foi a relação com vocês? Há uma mudança, uma ideia de que a cultura realmente fomenta, como o Militão estava falando? Chegou a dar um silêncio. É complicado isso aí, né, cara? Não, eu acho que precisa mais, a verdade é essa, precisa se fomentar mais, né? É um momento interessante para isso, embora seja um momento super caótico, mas a gente acredita que é na cultura que a coisa pode se restabelecer, se fortalecer, né? O grupo de vocês tem quantos anos para a gente? Tem 14 anos. 14 anos. De trabalho continuado, sim. De trabalho continuado. Mudou de lá para cá? De quando é lá para cá? É, desde o início para cá? Sim, mas também mudou porque a gente muda, né? Todo dia a gente muda, a vida do artista, a gente entende assim, que é se reinventar, né? Porque cada momento é... Mas no caso do incentivo também... Não, mudou, mudou porque, tipo, alguns anos atrás a gente conseguia encontrar alguns editais, a gente fazia, circulava, agora está cada vez mais escasso, assim, os editais. A gente, na nossa cidade, Canoas, a gente está com os editais atrasados, né? Que boa parte das leis de incentivo geralmente não tratam direto com o caixa do governo. São leis de incentivo das empresas. Das captações, sim, mas a gente teve há um tempo atrás, por exemplo, falando do governo federal, alguns editais específicos. Por exemplo, tinha o Artes na Rua, que era para trabalho de teatro de rua. O Klaus Fian para a dança, o Miriam Muniz para outras linguagens, o Carequinha para o circo, né? Sim. E quando deu esse... Golpe. Golpe, enfim, aí, né? Cada um fez a interpretação. Caiu tudo. Em questão específica para a gente não se... Mas, enfim, na questão do golpe, depois disso não... Isso caiu tudo. Quando voltou o governo federal, o Ministério da Cultura, na verdade, que foi o único ministério que voltou depois dos que caíram, foi o da cultura. Isso é interessante também, né? Houve várias ocupações da FUNARTE, em outros locais, várias manifestações. Se restabeleceu o Ministério da Cultura, mas se restabeleceu sem essa força, né? Claro. Sem essa legitimidade, sem esse poder. Sem poder ainda também. Bom, agora, uma das coisas que a gente pode e deve fazer na área cultural é preparar novos artistas, novas pessoas que vão trabalhar. Além das apresentações, e vocês vão até a periferia, vão ter contato com as crianças, principalmente as que estão em vulnerabilidade social, que mais precisam, né? Acho que todos precisamos, mas nesse caso, às vezes, não tem acesso à cultura. Vocês estão também preparando, jovens, tem oficinas, a gente pode trabalhar essa ideia também? Sim, o Festi, ele tem também a parte que é bem importante pra nós, não é só a coisa das apresentações. A gente fala, o Festi é mais do que um festival, uma mostra, ele é um momento de intercâmbio, né? A gente não avalia e não vê e não concebe ele como um evento, entende? Algo que acontece, ou que um produtor tá fazendo, não. É algo que tem uma relação intrínseca com as questões das cidades, as mais profundas mesmo. Do dia a dia mesmo. Do dia a dia, do cotidiano. Pra gente, às vezes, é muito tenso, porque, sinceramente, a gente faz uma apresentação dependendo do lugar e as pessoas só vão ver espetáculo de novo, alguma outra atividade cultural, quando a gente volta no outro ano. Isso aí, se tu não volta, tu fica com aquele... Isso é muito triste. E aí, se tu não volta do festival, tu tem que voltar com o teu grupo, dar um jeito, né? Ou seja, deveria dar um acorde no poder público, essa relação, assim. Existe também essa possibilidade de ensinar também? Sim, sim. Tem as atividades formativas, workshops, né? Que vão ter segunda, terça e quarta no SESC. Também gratuito, aberto. É, agora já saiu os selecionados, né? Mas, vai ter os bate-papos também, na quinta, na sexta. Pra nós é sempre importante, assim, tanto é que a gente tem um vasto... E o festival, assim, a gente concebe a curadoria dele com uma relação que, por exemplo, assim, é super difícil ter estreias em festival, né? Geralmente querem espetáculos que já têm uma certeza, né? De uma excelência, vamos dizer assim, falando de um modo geral, né? A gente consegue botar, por exemplo, esse que veio da Espanha, fez a estreia dele hoje no Auditório da Secretaria Municipal de Cultura, né? Sim. Que é um grupo que já tem tempo, já tem muitos anos, né? De estrada. Tem outros grupos que já estão há um tempo e a gente vai ajudar a estrear também alguns grupos da cidade. Que bacana. Ou seja, vão estar na mesma grade que esses veteranos, alguns grupos da cidade, pra se impulsionar com isso, né? Importante. Locais aqui. Locais, locais de canoas. E um grande festival, e um festival internacional. E tem gente que já tá trabalhando com a gente nessa edição, que ano passado tava estreando com o espetáculo. Pois é. E esse ano já tava junto com a gente trabalhando. Já colocamos pro trabalho, vamos trabalhar. Ali a gente vê que o trabalho tá sendo bem feito, porque tá fomentando mesmo. É isso aí. Gente, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Que agradeço. Não terminou a oitava e a gente já tá pensando na nona edição da festia, que não vai acabar graças à força e ao trabalho de vocês. Gente, quem quiser saber mais da programação, Guilherme já colocou aí, dos workshops, das apresentações. Tem a página também, o festivalfestia.wordpress. Pra que todo mundo possa ter a programação. É, é isso aí. Gente, olha, eu não posso falar no ar o que se fala no teatro, né? Mas muita M pra gente esse trabalho. Muito obrigado pelo espaço, que é muito, muito precioso pra gente. Muito raro o incentivo também. A sessão da casa, tá? Sejam bem-vindos. A gente se encontra nas ruas e já pensando na nona edição. Mais uma vez, obrigado. Não percam o Festia, Festival Internacional Teatro de Canoas. Começa hoje, vai até o dia 9. Procure a programação, que tá bem bacana. Música 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 Música